Viemos fazer uma caminhada, o José Fernando tá aqui, o negão tá ali, e mano, sério, toda vez que eu começo a caminhada, eu fiz xixi em casa, começa a fazer caminhada, me dá vontade de fazer xixi, será que é por causa, tipo, vai andando, e aí deve ser que o José Leonardo vai pressionando a bexiga? Deve ser, só pode, porque toda vez, acabei de fazer xixi, tô com vontade de fazer xixi. Cheguei da caminhada, subi correndo, pra tomar um banho, quando eu tô comendo a maçã, antes de jantar. Olha mãe, tá aí? Tamo aqui jantando. Torta preciosa. Aí faz o crescimento, gente, deixa. Na minha mãe tá aqui contando uma história, que tinha uma vizinha dela que uma vez ela desceu, aí ela apontou, é um domingo, eu desci pra comprar almoço e ela estava chorando na calçada. E eu falei pra ela, fulana, por que que você tá chorando um domingo? Falei, ah, então não temos problemas nos domingos. Não, hoje é domingo, você tem que aproveitar o domingo. Você tá aí chorando. Deixa pra chorar na segunda, né? Exatamente. Segunda-feira, que aí você já junta a dor da segunda-feira, a dor do seu problema e chora. Isso aqui é minha perdição. Juro. Fruit Loops, véi. Não tem condição. Eu como assim, tá? Sem leite. Eu gosto de comer igual pipoca. Hum, câmera suja, suja. Você tá grávida? Não pode brincar, não. No pé só. Queria dormir tarde hoje pra acordar tarde e manhã. Mas já tô com sono. Ai, meu Deus. Parece que eu tenho 80 anos já. Mas é isso. Partiu dormir. Uma boa noite pra vocês. Dormou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por... Por tudo sempre. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Tchau. Olha, mamãe. Amor. Amor. Vem cá, amor. Dá um beijo na mamãe. Pé de bença. Pé de bença. Pé de bença, mamãe. Pé de bença. Cadê? Pé de bença. Pé de bença. Fala bença, mamãe. Pé de bença. Pé de bença. Não, então pede bença. É. Então pede. Pé, mamãe. Deixa benção. E cadê o beijo? Ai, que delícia. Tchau. Tchau. Cadê? Fala não. Fala não. Fala. Fala assim, ó. Não. Não. Amor. Tá frio, né, aqui no quarto? Não. Cadê o bico? Cadê o bico do Flou Flou? Cadê? Cadê? Assim, ó. Olha aqui. Mamãe. Oi. Seja. Seja. Uau, uau. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Uau, uau. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com a blusa parecendo que saiu da boca do sapo. Mas dane-se. Dane-se. E olha, calma. Então assim, pra quem perdeu essa vitamina capilar, gente, é da W Pink, a nossa empresa de suplementação. Né, filha? E é qualidade, W Pink, a mesma coisa. Pode confiar no que eu tô falando. Eu tô até muito feliz que o Lucas agora, o nosso sócio da W Pink, entrou. A W Pink também pra ser nosso sócio por lá. Então assim, tudo maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Pode confiar no que eu tô falando sobre essa vitamina. Pra gravidinhas. Tô desenvolvendo uma outra pra gente. Já tô tomando o teste. Um pedaço de burro. Já tô tomando o teste. Vai demorar um pouquinho pra sair pra gente. Mas quando sair, eu venho. E pra quem não estiver grávida, confia. Pode tomar uma cápsula dessa vitamina por dia. Seu cabelo vai virar outro. Sua unha vai virar outra. Vai ser maravilhoso pra você. Essa vitamina é super potente. E a melatonina, a gente tá dando de brinde pra vocês. Porque eu quero muito que vocês conheçam cabelos e unhas. Muito, muito mesmo. Mais, mais. Olha lá como é que a pôr. Tá muito boa. Olha. Alôzinho. Não, por favor. Não. Você já comeu tudo que tem nessa mesa hoje Você não cansa? Já comi o bolo, já comi o melancia, já comi o queijo Meu Deus Não, não, não Você engoliu a maçã, mas você não machigou, não Tem que machigar, Flor Mãe Oi Mãe Mãe Aqui, a sua aqui Agora é o ovo Gostou, não? Um queijo, né? Unicórnio Agora é donuts, gente Hum, que gostoso Mais fácil você tentar, jegue a sorvete do que a ser Acordou Bolo Melancia Melancia Depois foi lá e pegou um pedaço de queijo, um alasca, um queijo E pão de queijo Agora é donuts E um pouquinho de amelete Tem um goleiro de café também É, minha filha Você quer mais? Quer Então, peraí Peraí, Flor Gente do céu Você não cansa de comer, não, filha? Cara, fica preocupada com você, vai Vamos nisso aqui, né? Dura Dura Ó Vem lá, chamou o outro Do que eu fiz aqui Mãe Trinta anos Porra, meu, vai ter esse jeito Você quer mudar Você quer mudar